Oi, tudo bem? Deus abençoe você, seja bem-vindo ao nosso canal. Olha, se inscreva, assine e ative o sininho das notificações para você ser informado quando tiver alguma coisa legal por aqui. E aí você clica em gostei, dá joinha, compartilha, aquilo que você faz sempre que você gosta de um canal. Espero que você goste do nosso canal. Eu sou o Pastor Elias Rodrigues. Fazer o bem sem olhar a quem? Muitas vezes, por falta de discernimento, por não ter assim uma sacada, a gente se mete em rolo. É, se enlia assim no novelo de lã, de linha, e fica tudo complicado. Existem pessoas que você tem que ajudar. Existem pessoas que você não deve ajudar. Existem pessoas das quais você deve aceitar ajuda. Existem pessoas das quais você não deve aceitar ajuda. Jesus aceitou a ajuda de todo mundo? Hum, leia um pouco mais a Bíblia. Teve um rapaz que disse pra Jesus, eu te seguirei por toda a minha vida. Aí Jesus disse pra ele, vai lá, vende os bens que você tem, reparte com os pobres e depois você vem. Tipo assim, fi, vaza. Entendeu? A Bíblia diz no livro de Provérbios que semelhante àquele que puxa um cachorro pela orelha, é aquele que se mete em questões alheias. Às vezes você quer ajudar alguém que tá na prova e você entra na prova junto com ele. É verdade. Então nem toda mão estendida você deve agarrar. Pense um pouquinho se vale a pena ajudar algumas pessoas que já deram tanto prejuízo pra outras pessoas. Você tá aí, igual quem puxou um cachorro pela orelha, todo mordido, emprestou o nome, emprestou o cartão de crédito, emprestou sua vida. a fazer o bem sem olhar a quem? Pense sobre isso.